A Cabo Verde Airlines irá retomar as ligações aéreas com o Brasil. Para concretizar esta operação, o Ministério do Turismo e Transportes e a Cabo Verde Airlines e também a CVC Brasil assinaram um memorando de entendimento com o propósito de aumentar a visibilidade do destino Cabo Verde em terras brasileiras. Para além de dar visibilidade ao destino Cabo Verde e incentivar o fluxo de turistas durante todo o ano, a operação pretende contornar os efeitos da sazonalidade e garantir a sustentabilidade económica, social e ambiental do setor. O presidente do Instituto do Turismo, Humberto Lelis, vê a assinatura do acordo com grande expectativa. O Brasil encaixa perfeitamente naquilo que pode ser uma solução de diversificação de mercados emissores turistas para Cabo Verde. E aqui, portanto, temos expectativas muito grandes e vamos tanto à luta conjunta na base do protocolo. A CVC Brasil é considerada a maior operadora turística da América Latina e um dos grandes parceiros da Cabo Verde Airlines. No ato da assinatura, o representante da operadora brasileira, Fábio Madeira, mostrou-se confiante no retorno dos turistas brasileiros a Cabo Verde à semelhança de 2019. Os brasileiros descobriram a região um pouquinho antes da pandemia, quando a Cabo Verde Airlines colocou a operação de voos direto, que é muito próxima. Muitas pessoas não sabem no Brasil, mas há três horas e meia nós estamos aqui, a gente conecta os dois países. Isso é maravilhoso. Isso fez com que muitos brasileiros tivessem a oportunidade de conhecer e agora nós vamos trabalhar fortemente para que isso volte a acontecer, porque eu não tenho dúvida que os brasileiros querem estar aqui. Então, acha que é um mercado promissor? Muito promissor, muito promissor. Os embaixadores brasileiro em Cabo Verde, Colbert Soares Pinto Júnior, e o embaixador de Cabo Verde no Brasil, José Pedro Oliveira, mostraram-se confiantes no sucesso da retoma das ligações aéreas entre o Brasil e Cabo Verde. Temos uma experiência pregressa, já temos antecedentes, que foi uma atividade que funcionou muito bem e vinha, portanto, trazendo um número cada vez maior de turistas brasileiros a Cabo Verde. Já no ano de 2019, houve uma marca significativa, o número de turistas brasileiros que vieram a Cabo Verde. Então, acredito que com a retomada do voo, esse movimento possa ser também retomado rapidamente, e que venha, inclusive, a superar o que já se tinha em 2019. No âmbito do turismo, nós não poderíamos encontrar outro parceiro melhor, porque a CVC, como sabem, é a maior tour operadora da América Latina, não só do Brasil, mas da América Latina. Hoje, por exemplo, o Caribe é o que é, graças em boa parte à CVC. Portanto, se nós tivermos sorte nessa colaboração entre as autoridades turísticas cabo-verdianas e as brasileiras, nomeadamente com a CVC, só a CVC tem capacidade para levar o nome de Cabo Verde lá fora, nessa sub-região da América do Sul e na região da América Latina. Neste momento, segundo a PCA da Cabo Verde Airline Sara Pires, o grande desafio é relançar os voos entre Cabo Verde e o Brasil e também igualar ou ultrapassar a demanda de turistas brasileiros registada em 2019. O nosso grande desafio vai ser retomar as operações para o Brasil, igualando aquilo que foram as operações em 2019. É um grande desafio que nós abraçamos com grande empenho e temos aqui um grande parceiro da Cabo Verde Airlines, que é a CVC, que no passado ajudou-nos a inserir no mercado brasileiro e a transportar os brasileiros para Cabo Verde. Os voos para o Brasil, nós pretendemos que sejam voos que venham a incrementar o turismo em todas as idas do país e é nisso que assenta o memorando que foi assinado hoje, que é promover as trocas comerciais entre Cabo Verde e Brasil, promover o turismo e alavancar a economia cabo-verdeana. A assinatura do memorando teve lugar esta manhã na sede do Ministério do Turismo, nos Espargos, Ilha do Sal, e as previsões para a retoma dos voos. apontam para o primeiro semestre de 2024.